E salve, que salve família, tá começando o meu, o seu, o nosso queridíssimo Diplo News, sim, sim, trazendo sempre as novidades do mundo da web que tá bombando, tá? Se você não me conhece, eu sou o Dodô Diplomata, sou o Dodô Diplomata Musical, sou DJ e produtor musical aqui da cena pernambucana e trago pra vocês no Diplo News tudo que tá bombando no mundo da música e na web também. Bom, quando a gente acha que já viu de tudo, a gente pega Recife e é pego de surpresa com as novidades que Recife traz junto dele. Por exemplo, inauguração do chique e elegante Bar do Cuscuz. Quem já conhece o Bar do Cuscuz sabe que é um pico mais, mais raipado, é um pico mais, é, como é que eu posso falar? É um pico mais, mais carinho, né, pra quem quer ir pra um restaurante, alguma coisa assim, já tem outros estados e vem inaugurar justamente aqui em Boa Viagem. Não deu outra, né? Lotação total, lotação total no primeiro dia, filas quilométricas pra ir, né, enfim, cada um sabe qual a diferença. Mas ontem foi épico, porque juntou duas coisas. Não só ainda o período de inauguração do Bar do Cuscuz, como também o jogo do time do esporte. Esporte Clube do Recife contra o Fortaleza, não me engano, final da Copa do Nordeste, acho que foi isso. Enfim, os estádios lotados e o Bar do Cuscuz mais ainda. Você sabe o que é que deu? Muita confusão e muita briga. E você vai conferir tudo o que aconteceu nesse Bar do Cuscuz, nesse vídeo aqui. Mas antes eu tenho que pedir, deixa o like se você gostar do vídeo. Se inscreva no nosso canal pra estar sempre atualizadíssimo aqui com os assuntos. E deixa o comentário sempre pra fortalecer o vídeo. Crítica, elogio, assunto do vídeo, você já deixa aqui no comentário que é pra gente estar interagindo, tá? Esse vídeo não vai ter opinião, só vai ser os vídeos, a sequência de vídeos que aconteceram lá no Bar do Cuscuz, tá certo? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, desejo que você fique com Deus, ó. Grande beijo, forte abraço, a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. Eu fui! Minha vida, eu não amo o Zé, né? Meu Deus! Deus! Meu carai! Meu Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL